Olá pessoal, boa tarde, amigos, amigas do Ate Que Faz, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos aqui nessa tarde de True Colors, de Ana Paula Alves, que vocês amam, e eu também, obrigada. Vamos começar a semana bem com a Tarte. Estamos começando muito bem com a Ana Paula aqui e com esse relógio, olha, eu já alojei muito esse relógio, daqui a pouco a Ana Paula vai ser daqui voando de tanto que já a gente já elogiou, porque olha que peça linda que vocês vão aprender a fazer hoje. Esse relógio romântico aqui, que a Ana sempre está inspirada, mas quando fiz esse relógio aqui, vou te contar. Ficou bonito esse, né? Nossa, olha o estilo romântico, que aí tem decupagem, que mais... Tem decupagem, tem craquelê, tem textura, tem envelhecimento da resina. Na mesma peça... Bastante técnicas. Várias técnicas, quer dizer, vocês vão aprender várias técnicas que depois, hoje, né, que depois vocês podem aplicar em outros tipos de peças também, não só no relógio. Mas se vocês fizerem esse relógio, olha o sucesso de vendas, de elogios aí, de público, né? Que é muito lindo. Então, vamos acompanhar aqui a aula da Ana Paula. Muito obrigada, Ana. Obrigada a vocês. Sempre vem aqui feliz da vida e a gente mais ainda, porque a gente sabe que faz sucesso. Vocês participam muito na aula dela, né? Então, vamos participar hoje muito. Compartilha aí, curte, comenta aí, compartilha com os amigos, pra todo mundo ver. Manda pra todo mundo aí. É. E queria ver se tiver, até chamar aí as meninas que eu conheci ontem, lá na Paróquia São Francisco de Assis, que ontem eu vi lá no bazar da Paróquia São Francisco de Assis, que falaram que iam assistir hoje a live. Se uma de vocês estiverem aí mesmo, escreve aqui pra mandar beijinho, que vocês me receberam tão bem lá. Queria mandar um beijo pra todas vocês, viu? Pra Selma, a Eulália, a Bete e acho que as três que mais falaram comigo. Mas quem tava lá e por acaso eu não falei aqui e quiser escrever, manda beijinho aqui que eu falo, tá bom? Isso mesmo. Então, vamos acompanhar, tirar todas as dúvidas, né? Pode começar a hora que você quiser. Hoje eu trouxe bastante técnicas numa peça só, tá, Lili? Mas eu trouxe bem adiantada, não vai ficar pesado aí, maçante, não. Nós vamos trabalhar num suplá. Eu vou até virar pra vocês verem que é um suplá mesmo, ó. Aqui eu fiz um furo, né, ó, marido fez um furo, botei marido pra trabalhar no domingo. Ah, bom! É, marido fez o furo, tá? E nós vamos trabalhar com a base reta dele, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu já dei uma demão de base pra artesanato e já lixei. Vê que tá bem macio, tá? Dei uma demão de base pra artesanato e lixei. Posterior a isso, a gente já vai fazer a textura, tá? Eu vou trabalhar com o extenso de mandala. Mas é uma mandala diferente, porque ela tem uma renda. Ah, olha como ela é linda, né? E aqui eu vou trabalhar só essa renda. E coincidentemente, eu também não tinha prestado atenção nisso ontem, quando eu tava mostrando em casa lá pro meu marido, e ele contou aqui o número de rendas. Nós temos 12 rendinhas. Dá certinho os ponteiros, ou os números do relógio, tá? Tá perfeito pra fazer o relógio. Fica perfeito. Nossa, é o Cláudio o maridão, né? É, Cláudio tava esperto ontem. Cláudio é o assistente. Cláudio ajudou, ele é assistente. Ele falou, Cláudio, beijo. Beijo, marido. Beijo, filhota. Senão a gente apanha em casa. Falou uma linda. Então aqui é o seguinte, Lili. Eu vou aplicar o estêncil fixe. Aqui no caso eu já apliquei, ele já tá com a colinha, tá? Olha, já tá colando. Mas nós vamos aplicar aqui pra poder trabalhar o estêncil fixe. Ah, é aquele produto que vocês sabem que facilita, tá bom? Isso, que é aquela cola temporária, tá bom? E aí eu já borrifei, ó, ele já tá grudando, ó. Já tá puxando. A gente dá uma distância e aplica ele a guarda-secagem. Tá. Aí, aqui, o centro do meu relógio vai ser o furo aqui da minha peça. Já tá com a medida certa. Muito boa essa mandala pra fazer relógio mesmo, né? Bem legal, né? É. Pra fazer borda de alguma coisa, pra usar renda mesmo. Sim. Então, pra proteger, eu vou pegar aqui uma fita crepe, porque aqui nós vamos trabalhar com uma textura. Uhum. Porque depois eu vou pintar essa textura. Aqui no meio do meu estêncil, ele tem umas bolinhas, tá vendo, ó? Essas duas bolinhas aqui, eu não quero que elas apareçam. Então eu vou cobrir todas com a fita crepe. Porque quando eu colocar a textura aqui, ela pode entrar. Ah. Então, ó, eu já fiz um pedaço, só falta um restinho aqui. Eu vou pondo uma fitinha crepe aqui. Então, assim, a fita crepe aqui, ela não é pra segurar o estêncil. É pra não vazar o produto por baixo... Entendi. ...desse desenho. Pra segurar o estêncil, você já colocou o estêncil fixe? Já coloquei o estêncil fixe, olha, ele tá firme, ó. Tô relaxando aqui, olha, ele não sai. Não, não vai sair. Ótimo. Olha, eu vou mandar um beijo pra Yara Campos Sestari. Não falei? Oi, Lili, sou a Yara do bazar de ontem. Falei com você ontem. Beijo, Yara. Yarinha, né? Ateliê da Yarinha. Obrigada pelo carinho. Ela sempre assiste também. Aqui, a arte que faz. Que delícia, né? Oi, mamis. Oi, mamis e Lili. Oi, Paloma, o Zé. Oi, filha. Linda. Saudades. Olha só. Agora, eu vou trabalhar com a textura light color branco. Eu vou trabalhar ela branca mesmo, em cima da base. Preparei a madeira, eu vou passar em cima da base, porque depois nós vamos pintar. Tá bom. Tá? Olha, com a espátula. Isso, com a espátula. Essa é aquela textura que ela tem uma areinha dentro, ela é rugosa, olha. Então, ela é arenosa. Tá. Tá? Um pouquinho mais grossa. Ela é branca mesmo. Essa é branca, diferente da massa de modelagem que a gente tem que tingir quando que é branca. Essa não, essa é branquinha. Essa é branquinha mesmo. Então, com as costas da espátula, eu pego um pouquinho da massa e já vou aplicar aqui, ó, na minha renda. Lembrando que você vai usar só essa parte da renda, né? Isso, ó. Tá vendo por que que eu cobri as bolinhas, ó? É, é. Pode bater ali em cima, né, ó. Então, a espátula vem deitada, ela só levanta no final. Tá. Vai fazendo esse movimento assim, né? Isso, vai aplicando e levantando no final. Faz uma camadinha mais alta, tá, ó. Cobrindo bem o stencil, nivelando. Legal. Porque a gente quer, eu quero isso aqui bem alto pra fazer a volta do meu relógio. Então, quanto mais alto você quiser, você põe mais textura, né? Isso, mais textura. Essa aqui é mais fácil de nivelar, né? Tá. Porque essa areia permite que você trabalhe ela, né? Controlando melhor, sem deixar muita marca. Olha o relógio aí no canto da tela, que coisa linda, se não dá muita vontade de fazer. Relógio romântico, né? Isso. Se vocês não forem fazer o relógio, apliquem as técnicas, né? Em outros trabalhos. Dá pra fazer muita coisa, né? Dá, dá pra mudar os tons. Usando stencil, usando textura, decoupagem, é tanta coisa bonita que vocês podem fazer. A Paloma Eusébio, o melhor artesã. Ai, que linda. Maria Paz Aguiar, lá de Portugal. Boa tarde, minhas queridas. Estou aqui com vocês. Mais um programa maravilhoso. Beijo, Portugal. Beijo, Maria. Beijo. Beijo, Maria. Saudades de falar aqui um pouquinho com você, viu? Linda. Tem a Maria Bailão, lá de Portugal também. Maria José Lobo deve estar aqui também. Isso. Beijo pra você. Beijo, Maria. É. Tá? E a gente aplica em tudo. Vai aplicando. E imediatamente tira o stencil. Ah, assim que passa já. Assim que passa já tira o stencil, tá? Tá. A massa pode ser acelerada. Pode ser acelerada com o secador, não tem problema nenhum. Então, a gente segura uma ponta do stencil e levanta a outra. Ó o taque da cola. Ah, você vai ouvindo, ó. Ah, legal. Tá? Então, aqui a gente já tem, tá vendo? Tá mostrando que legal. Não vazou nada. Ih, fica certinho. É só se proteger com a vitagrete, né? Isso. Aí, aqui a gente pode acelerar a secagem. Uhum. E o próximo passo aqui, eu já trouxe adiantado. Hum, essa na Paula, viu? Isso, aqui, olha. Eu vou deixar ele secando aqui, pra gente não ficar ligando o secador toda hora. Gente, que azul lindo. Eu trabalhei aqui, ó, com duas de mãos do azul horizonte. PVA azul horizonte? Exatamente. É da linha vintage? É, a PVA vintage azul horizonte. Gente, esse azul é muito lindo. É lindo, né? Ele fica suave. Sim. Tá? Se você quiser um pouquinho mais forte, tem o azul porto também, fica bem bonito, mas ele é um pouquinho mais fechado. Quantas de mãos? Eu dei duas de mãos. Tá, espera secar. Você pode acelerar, não tem problema. Tá. Aqui você pode passar e acelerar, tá? Tá bom. Então, aqui eu já dei duas de mãos. Eu vou deixar esse aqui reservado um pouquinho. Hum. E vou passar pro craquelê, porque eu preciso deixar ele secando. Tá. Tá? Você vai usar o kit craquelê? Vou usar o kit craquelê hoje. Vou fazer uma decopagem e o kit craquelê. Então, é assim, ó, só pra vocês entenderem. O meu relógio vem assim, tá? Hum. Eu mandei cortar isso aqui, o organismo romano. E aí, eu não queria que esse fundo aparecesse. Hum. Eu não queria esse fundo, eu queria uma cor diferente. Então, eu pedi pra fazer uma mesma base. Esse meu aqui tem 18 de diâmetro. Tem 18 centímetros de diâmetro. Tá. Tá? E ele encaixa certinho dentro da mandala. Ó. Tá bom? Hum. Encaixa bem certinho. Então, o que que eu fiz aqui? Eu peguei aqui. Aqui tem um maior, que é só pra vocês verem. Eu dei duas de mãos. Eu dei uma base e lixei. E em seguida, eu dei duas de mãos da tinta PVA Branco Neve. Tá, o Branco Neve. Isso. Duas de mãos, tá? E aí, eu fiz uma decopagem no centro. Vou mostrar pra vocês que legal. Eu vou virar aqui. Não, eu vou pôr pra cá, que é mais fácil. Hum. Eu vou trabalhar um guardanapo floralzinho. Tá? Eu preciso tirar esse diâmetro. Então, o que que eu faço? No verso do guardanapo, eu marco aqui, olha. Você vai riscar. Eu vou riscar. Certinho. Porque o guardanapo é muito molinho. Já é chatinho pra cortar, né? Uhum. Então, aqui a gente risca. Azul horizonte, né? Azul horizonte. Azul horizonte. O corte tem que ser pra dentro dessa risca. Nunca vou cortar na linha. Eu vou cortar um pouquinho pra dentro. Porque quando eu risco, ele tá pra fora disso. Tá. Pra fora do meu diâmetro. Então, eu venho aqui por dentro. Eu vou cortando ele aqui. A Aparecida Floripes tá perguntando onde ela encontra a marca True Colors. A Aparecida, a True Colors tem nas melhores lojas de artesanato. E se você não encontrar, por acaso, aí perto da sua casa, onde você, na loja que você for, pede, né? Pede pela True Colors. E escreve também, inbox na página da True Colors. Entra lá, curte, escreve, fala onde você mora, que com certeza eles vão te indicar. Olha, tem uma loja aí perto, em tal lugar, tá bom? Isso, isso mesmo. E você vai, com certeza, ter True Colors aí por perto de você. Entra no site da True Colors pra você ver a variedade de cores, de produtos. Isso, e tem venda online, né? Se você tiver o hábito de fazer compra online, tem algumas lojas que vendem online. Entre em contato aí com a True Colors, que eles te indicam a melhor loja aí pra você. Sim, ótimo. Ela já tá recortada. Aqui, ó, tá vendo? Ele deu o diâmetro. E deu o ar romântico. Deu o ar romântico. Eu vou contar uma coisa que eu fiz errada. Ok. Eu precisava pegar a cola gel de decopagem e eu peguei a decopagem de tecido. Mas foi um erro que, por fim, vai ser legal pra gente dar uma explicação. A cola gel de decopagem tem a tradicional e tem a cola gel de decopagem de tecido. A tradicional eu colo papéis sobre madeira, vidro, patch. A de tecido eu faço colagens sobre tecido. Aquelas tolinhas com barrado. Mas a de tecido eu também posso colar na madeira. O contrário não pode acontecer. Ah, então é uma boa explicação. A tradicional eu não posso colar no tecido. Mas a de tecido eu posso colar na madeira. Tá bom? Ah, então quer dizer que você trouxe, mas... Foi uma que deu certo. É. Ah, então você tá perdoada. É. A broca não vai ser grande. Beijo, Angelina. Geocô, que tá aqui com a gente. Beijo. Tá lá fazendo salgado, né? Tá lá fazendo salgado, fazendo inveja pra gente. Tudo bem. Como é que a gente tá com fome? Contanto que ela tá assistindo, né? Se ela esteja assistindo, tá bom. É. Depois fica lá caminhando três semanas pra... Ai, é. Come um monte de salgado. Não é? Aí você tá passando com um pincel normal, né? Tá passando com um pincelzinho de cerdas duras. Esticando bem. Só no diâmetro onde vai ser colado. Se por acaso você colocar muita cola... Né? Às vezes a gente derramão. Vem com um rolinho de espuma sequinho. Pequenininho, né? Tira. Que é bem leve. Tira o excesso da cola. Vamos lá centralizar. Beijo pra dona Leonor também. Estou vendo esse relógio lindo. Obrigada, dona Leonor. Que sucesso. Tomara que vocês gostem. Um plástico. Ó, hoje a Lili não roubou um plástico. É, da outra vez sumiu o plástico aqui. Não sei até agora o que aconteceu. Foi aparecer no final, né? Escondido embaixo do caderno da Lili. Não sei até agora o que aconteceu, que eu pus embaixo do caderno. Ó, tá, belezinho. E aí agora eu vou fazer uma camadinha de cola por cima. Tá. Tá bem coladinho. Tá bem sequinho, tá vendo? Eu consigo friccionar. Tá, porque a gente tirou todo o excesso da cola. Uma camadinha de cola aqui, só pra ajudar a fixar se algum lugar ficou sem cola. E hoje em dia com tantos, né? Com tantos desenhos em guardanapo tão bonitos, né? Você pode escolher a flor que você quiser. Gente, aqui foi o guardanapo, mas você pode fazer um estêncil floral, você pode colar um papel de decretagem, pode colocar um tecido, tá? Aqui foi a ideia do guardanapo, mas isso não quer dizer que tenha que ser o guardanapo, né? Você pode adaptar aí o teu trabalho. Eu vou dar uma secadinha aqui pra gente poder fazer o craquelê, tá linda? Sim. Aí eu posso mandar beijinho? Bora, vamos fazer barulho. Tá, não tem problema. Ana Paula, sua linda, você arrasa. Beijos. A Leia Silva. Beijos, Leia. Beijo, Leia. Vamos colocar aqui de onde vocês são também, tá bom? Que cidade, que país. Antônia Pires, ela pôs. Que lindo! Que idiota. Obrigada, Antônia. Beijo, Antônia. Vânia Março, sempre pra gente. Beijo, Vânia. Ela colocou sua peça de muito sucesso, não é, Vânia? Obrigada, Vânia. Viu? Manda um beijo pra mim, Maria Isabel. Padilha Ferreira, lá de Camaçari, na Bahia. Beijo. Beijão, Maria Tereza. Obrigada aí da companhia. Tá sequinha, tá esfriando já. E agora nós vamos trabalhar o craquelê. O kit craquelê, ele vem nessa embalagem bonitinha aqui, roxinha, tá? Eu vou trabalhar aqui o incolor. Tá. Por que o incolor? Porque eu quero que o desenho que tá embaixo apareça. Então ele vem, ele é composto do... Perniz base. Todo mundo deve saber que quer fazer craquelê, mas sempre é bom a gente falar novamente, né? Ah, sempre tem quem tá vendo pela... Tem sempre quem tá iniciando, né? Sim. Então olha só. O kit é composto de verniz base, que vai ser sempre em color. Ele vai ser sempre assim, leitosinho. E o verniz craquelê, tá? O verniz craquelê pode ser em color, preto, vermelho, azul, verde. Aqui que vai determinar aquele craco em cima, colorido ou em color, no caso do meu aqui. Esse vai ser sempre colorido, tá? Esse vai ser sempre em color. Esse colorido quando não do kit em color. Certo. Se você comprar um vermelho, você vai ter esse base em color, esse aqui vermelho, tá bom? Um sem o outro não tem função. Eles têm função de verniz somente. Tá. Então não faz muito sentido você usar um sem o outro. Pra que o craquelê abra, eu preciso ter o verniz base, tá? Ele é o que a gente chama de produto de reação. Um reage ao outro, tá bom? Então a gente vai sempre passar o verniz base, que pode ser acelerado. Eu posso passar esse aqui, secar e acelerar com o secador. Ou posso deixar secar natural. O verniz craquelê nunca pode ser acelerado com o secador. Tá. Por quê? Porque eu interfiro no craco, eu vou interferir na ação do produto. Ele tem um tempo de ação, tá? Tá. Bom, a gente sabe tudo isso. Sempre tem muita gente que fica falando, ah, que bom o craquelê, mas não sabe usar ainda, né? Isso. Então aqui, olha só. Eu vou começar pelo verniz base. Craquelê a gente sempre trabalha com pincel macio, porque ele é um verniz. Então eu preciso de um produto que dê um acabamento perfeito no meu craquelê. Então eu vou sempre trabalhar com pincel macio. Aqui no caso eu tô trabalhando com um pincelzinho de filamento sintético. Vou pegar aqui um pouquinho do meu craquelador e vou depositando, ó. Vou depositando. Aí vocês conseguem ver o brilho. Aí a quantidade? Isso. A gente faz uma quantidade generosa. Tá. Nada exagerado, porém um pouquinho generoso. Vai por muito pouco, senão não acontece nada. É, esse aqui, ele é o base, né? Então ele precisa estar em toda a superfície, pra que o craquelador sobre ele venha abrir. Uhum. Belo, da Costa Rica, Shirley Rios Cabeças. Olha, um beijo, Shirley. Beijo, Shirley. É, lá da Costa Rica. Que chique, hein? Ana Carolina Soares Cabral, um beijão pra você lá do Recife. Legal. Beijo. Olha, aqui, ó, passei o verniz em tudo, agora eu vou secar. Uhum. E esse a gente pode acelerar, tá bom? Ah, então pode, sim. Que aí eu vou deixar ele craquelando até o final a gente ver o craquel. Ah, tá. Beijo pra Maria Simões. Beijo. A Rosália Ducos falou que tá adorando suas artes. Ela é lá do Rio de Janeiro, de Isabel. Beijão pra todos os cariocas. Eu ia pronunciar, Rosália. Beijo. Que lindo. Do Ceará, Lene Souza. Tá gravando também. Beijo, Lene. Solange Florio. Flor... Não. Solange... Piorio. Piorio. Olha ele, olha o meu olho. Um beijo, Solange. É. É, Pedrina Ribeiro, né? Para o Elinho, um beijão pra você. A André Augusto, que é a ideia de Petrópolis, Rio de Janeiro. Adoro vocês. Que bom, André. Então fica aí com a gente, né? Tá tomando um cafezinho, aprendendo técnicas novas, né? Verdade. Muito bom. Olha, eu esqueci de furar aqui o meio do guardanapo. Eu já vou tirar aqui agora. Aham. Pro nosso ponteiro poder entrar aqui, né? Pro nosso... Pro nossa máquina. Essa sugestão de relógio é muito legal. Desculpa. Imagina. Olha só, tá? Eu gosto, particularmente, de passar duas camadas do verniz base. Tá. Tá? Gosto de passar duas, pra depois passar o craquelador. Pra ter certeza que pegou em tudo e pra eu controlar o craco. Uhum. É... O pessoal fala, ah, craquelê é uma caixinha de surpresa. Não. Craquelê não é uma caixinha de surpresa. O craquelê tem técnica pra aplicar. Você consegue fazer um craquelê pequeno, se você quiser, como você consegue fazer um craquelê grande. Quem vai determinar a quantidade de verniz base embaixo e a quantidade que você deposita sobre a peça do verniz craquelador. E a condição que ele vai secar. Tá. Se ele secar num ambiente fresco, sozinho, dando um tempo longo, ele vai sempre abrir maior. Por isso que a gente não coloca calor sobre ele. Tá. Então, assim, eu, particularmente, pras meninas que são ansiosas, que tão começando a fazer craquelê, eu sempre indico que faça à noite. Ah, tá. Pra não correr o risco de colocar o dedo. Quase ninguém é ansioso, né? É. Pra não correr o risco de colocar o dedo e pra ele ter um tempo de ação sozinho. Tá? Vou secar de novo aqui, Lili. Qual o nome da cor azul? Da PVA? Azul Horizonte. Azul Horizonte, Mânia. Não é lindo? A Tricolors tem várias cores no PVA, lindas, assim, vários tons de azul, vários tons de verde. Realmente, esse azul Horizonte é um sucesso, viu? Tem um degradê bem bonito de cores, né? Sim. Oi, pra mim, queridas. Oi, Rosana. Rosana Naves. Oi, Rosana. Beijão. De onde você é, Rosana? Fala pra gente. A Cássia Drã. Oi, Liliana Paula. Oi, tá. Um beijo, amor. De Volta Redonda, Olivia Nascimento. Um beijão. A Mari Lino. Oi, Mari. A Mari sempre tá acompanhando o trabalho. Sim. Belo Horizonte, Liliana Toledo. Nossa. Beijos, meninas. Agora eu vou lavar bem o meu pincel. Olha que legal, mostrando os detalhes do relógio, né? Ih, o que vai ter de relógio saindo aí? Que bom. Né? Todo mundo tira foto também, né? Isso. Esse suplá foi feito. Eu fiz um suplá grande, mas vocês podem fazer um suplá pequeno, um suplá redondo. Um suplá que tenha, seja tudo trabalhado. Eu tô numa fase meio decoração, né? Eu só tô enfeita peça de decoração. Tá mesmo. Tá, então agora eu vou pegar o craquele incolor, com o mesmo pincel bem lavadinho, tá bom? Uhum. Ó, eu vou trabalhar aqui, ó, com o verniz craquelador, né? O verniz craquele, o incolor. E nós vamos depositando, ó. Ele já é um pouquinho mais espesso. Ahn. Tá vendo, ó? Ele é mais espesso. Tá. Tá? Do que o verniz base. E eu vou depositar uma camadinha gordinha, ó. Vou sempre trabalhar o pincel deitado. dando pinceladas aleatórias, porque aí eu determino que o craco não saia reto. Tá. Tô trazendo bem na beiradinha do relógio. A gente não quer atingir o ponteiro. Olha. Carla Paganini, da Praia Grande, um beijo. Sônia Mariana Bellini, tá falando. Que lindo, mandou coração pra você. Obrigada, Sônia. Muita gente mandando coração. Nossa. Que delícia. Sinal de que o relógio tá fazendo sucesso aqui, a professora. É, a gente trabalha pra ajudar vocês, né? Que tão querendo uma renda extra. A gente quer mostrar o produto, a facilidade, né? Na execução do trabalho. Então, a gente fica muito contente, assim, de estar atingindo vocês. De maneira positiva, né? E representando aqui a True Colors, que é uma marca de tanta qualidade, né? Tanto produto bom. Isso, a gente tem. Pra você fazer arte. Exatamente, né? Fazer arte com qualidade, né? E realmente aí ser feliz com seus trabalhos, ter uma renda extra. Sim. E você compra um kit craquelê, por exemplo. Olha o rendimento desse produto. Muito, né? Tá vendo? Olha, eu não usei quase nada. Você vai fazer muitos, muitos. Dá pra fazer muitos relógios, assim. Sim. Por exemplo, né? O craquelê, ele não precisa ser um produto que você vai usar na peça inteira. Você usa como um detalhe. É sempre um detalhe. Sabe que assim, teve um tempo que eu sentia em aula que ninguém queria fazer craquelê. Ultimamente, o pessoal tem procurado bastante dele. Bastante mesmo. Tá? Olha, agora a gente vai deixar ele secar ao natural. Tá vendo? Ele tá bem leitoso. Vai dar pra ver. Aí ele vai secar, vai rachar. Lógico que eu já trouxe um rachado pra gente ver. Uma mágica. Tá vendo, ó? Ele vai abrir, ó. Olha lá. Dá pra ver? Ó, mais pertinho. Isso. Dá pra ver, ó. Tá tudo aberto. Uhum. Aí, eu vou realçar esses veios dele agora. Eu vou realçar esses veios do craco. Eu vou realçar ele agora. Deixa eu colocar aqui um papelzinho. Eu já tô comportada. Nós vamos trabalhar agora. Eu já tô comportada. Me dá bem, viu, gente? É, o diretor vai ficar feliz comigo hoje. É, tá uma mocinha, como diz a Cátia. Eu já tô uma mocinha. Ó. Agora, eu vou trabalhar um lançamento da Trocolors, que é a pátina cera, tá? Essa aqui é a metalizada. Eu vou trabalhar aqui, ó, o metal ouro, pra gente realçar esse veio do craquelê aqui, tá? Essa embalagem chiquérrima. É, linda, né? Parece embalagem de maquiagem. Sim, linda. Você vai com um paninho? Eu vou pegar um paninho, ó. Uma malha de camiseta. Gente, isso aqui é aquelas camisetas de escola da criançada que não serve mais, tá? Velhinha, amarelou. Eu corto, ó, uns quadradinhos assim. Tenho vários aqui e eu vou usando. Vai acabando, vou jogando fora. Eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho da cera. Também rende bastante a parte da cera. Rende, rende muito. É isso que eu falo. É um produto, na verdade, a gente tem uma gama de produtos que, pela qualidade, o rendimento é absurdo. Então, você consegue ter ganho no teu trabalho, né? Sim. Essa é a metal ouro? Essa é a metal ouro. Metal ouro. Então, nós vamos realçando tudo. Você nota que ele fica meio manchado aqui, a parte de cima do craquelê. Depois que ele secar, a gente vai tirar esse excesso. Eu já vou aproveitar aqui, ó, e vou tingir também os números. E ó como ressaltou, tá vendo? Isso, ó. Já vou tingir aqui. Pra que ele aparece, assim, né? Ele aparece. Agora ele vai aparecer. Por isso que eu trabalhei o incolor. Eu consigo ver, né, a minha decopagem embaixo, que podia ser um estêncil, que podia ser um papel, podia ser um scrap. Pode ser o que vocês quiserem. Aqui, a ideia foi um guardanapo. Vai ficando lindo. Oi, Andréia Barbosa, lá da Alemanha. Tava de manhã comigo, agora tá aqui de novo. Obrigada. Oi, Andréia. Obrigada. Falou que a professora é maravilhosa. Ela é mesmo, Andréia. Obrigada, querida. Não é uma aula, é um presente. A Ana Valéria. Que linda. Beijo, Ana. Graça Fernandes. Olha, Graça Fernandes Fernandes. Sou muito fã do trabalho da Ana Paula. Trabalho artesanal de bom gosto. A arte que faz está de parabéns com uma grande apresentadora. Opa. Opa. Obrigada pela parte que me toca. Obrigada, gente. Graça. Que carinho. Não sou só eu que vou voar hoje, não. Não, não. Eu nem gosto de ler quando é pra mim, mas foi. Passou. Obrigada, viu? Solange Lisboa. Boa tarde, meninas. Por favor, me ajuda. Que tinta eu posso usar em um sapato de cetim branco? Oi, tinta de tecido. Tinta de tecido. Solange Lisboa. A Procolors tem cores lindíssimas de tinta de tecido, Solange. Tinta pra tecido mesmo, mas você escolhe a cor. Isso, tinta pra tecido. Tem uma gama bem grande de cores. Olha só. Agora, eu vou virar aqui essa malha pro outro ladinho, limpinho. E nós vamos tirar o excesso. Tá vendo? Aí ele vai ficar só no baixo relevo aqui. Se você notar que ficou muito manchado ainda, a gente tem o diluente sólido que vai ajudar a tirar esse excesso. Gente, ó. O diluente sólido. Pra te nascer, a diluente sólido. Isso. Isso. Ele é incolor, tá? É o incolor. Eu pego aqui, ó. Uma área limpinha. Também um pouquinho. E vou tirar. Bem pouquinho, ó. Ah, e sai aqui? E vou tirando. Ah. Aquele excesso. Também eu podia não tirar, né? Podia não tirar, mas aqui, olha, eu realço o veio e continuo vendo a beleza do guardanapo. Sim, é verdade. Tem isso, é. Muito. Ah, que câmera show! A Jussara de Magalhães, né? Parabéns pro Marcelinho. Marcelinho é top. É. Jussara dando parabéns. Beijo, Jussara. Que bom que você tá aí também. Beijo, Jussara. A Jussara tá sempre com a gente, né? É. Dá pra ver perfeitamente. Que bom, né, André? Olha só. Tá vendo, ó. Tem alguns lugares que ainda tá um pouquinho manchado. A gente vai tirando, mas ó. Aí aqui é de gosto, né? Vocês vão tirando o quanto vocês quiserem. Sim. Só toma cuidado pra não invadir os números, porque a gente tá trabalhando com uma cera incolor, ela é diluente da outra parte na cera. Eu vou tirar a outra cera, tá bom? Tá. Ah. Então, aqui, ó, a base do meu relógio, a parte de cima do meu relógio, já tá ok. Aí aqui é a decoração. Ali eu trabalhei com pérolas, tá? Mas a gente vai decorar depois. Tá. A parte de baixo, que é essa aqui... Ah, tem a parte de baixo, ó lá. Tá vendo? Ela ia ficar mortinha, mas eu também não queria que aparecesse o fundo azul. Então, eu trabalhei aqui, olha, com a PVA Carmin Real. Ah, que é outra cor maravilhosa. Isso, eu adoro esse vermelho. Da linha clássica, né? Essa é a linha clássica. Eu trabalhei com ela. Aí eu queria que ela queimasse um pouquinho. Eu achei ela bem apagada, tá vendo? Ah, ah. Você queria mais queimadinha. Queria ela mais queimadinha. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Vai dar uma lixadinha, bem suave nela, só pra tirar o excesso. Coloquei a lixinha. Ah, não fui eu. Não tenho nem caderno pra pôr aqui embaixo. Aqui, ó. Achei a lixinha. É lixo 320? Essa é 320, tá? Essa aqui é aquela portuguesa, ó. P320. Tá. Tá? Quanto mais fina a lixa, melhor pra gente afestinar a madeira. Né? Aquelas de grão mais alta, mas pra ela deixar muito alta. Agora, para tudo, que eu tenho que dar um oi pra Angela Solce. Que eu nunca sei se é assim que fala, Angela. Se é Solce ou é Solte. Acho que vou morar em outro país pra ganhar um oi. Que negócio é essa, Angela? Ah, Angela. Ih, já tive um beijo em outros programas, mas hoje, ó. É, quem não chora não mama, né? Angela, que eu não beijo pra... Não, eu dou oi pra todo mundo, viu? Mas onde que você é, Angela? Fala pra mim. Obrigada, que eu sei que você tá sempre aqui. Eu desculpe e vejo o nominho dela. Obrigada. Olha só. Eu vou realçar esse vermelho com a pátina cera Betume da Judéia. Tá. Você tá vendo que eu tô trazendo bastante cera nesse trabalho. Sim, tá mesmo. Né? Ele fica bem... Fica delicado, porque tem uma transparência, já dá o acabamento. Tá bom? Então, aqui eu já vou trabalhar com a Betume da Judéia. Porque você quer dar aquele escurecimento. Isso, eu quero dar um leve envelhecimento, mas eu quero manter a cor. Tá. Então, olha aqui. Por isso que você lixou antes. Por isso que eu lixei antes. Já deixei a madeira macia, né? E aqui, ó. Eu vou aplicar. Então, essa é a Betume da Judéia, tá? Isso. Olha só. Olha o efeito dela sobre esse vermelho. A Angelo Couto colocou. Angela, chorona. Deve ser uma amiga tão gelina. De Sorocaba, Angela. Ah, beijo pra Sorocaba também. É, quem não chora no marmo, né, Angela? Né, Angela? Mil beijos pra vocês. Quero oi também. Adoro vocês. Daniela Laveso Martins. Oi, Daniela. Oi, Daniela. E um beijo. A Dani também é uma seguideira bem assídua. Que bom. Que acompanha o trabalho. Então, sempre com vocês. Divulga, né? Ela tá amando. Ah, Silvana Bessa. Silvana Bessa. Oi pra você também, que diz que tá amando. Olha, aí a gente tem esse efeito aqui. Tá vendo que ficou meio... Tá meio envelhecido mesmo. Tá meio envelhecido mesmo. Tá vendo? Aí a gente deixa secar um pouquinho e dá uma lustradinha. Tá bom. Tá? Então, já muda o fundo da minha peça, né? Sim. Qual a cor do vermelho, Jamila e Salles? Eu trabalhei com o carmim real. Carmim real. Tá bom? PVA. Carmim real. Mas, olha, se vocês não tiverem o carmim real, pode trabalhar o laca vermelho, o laca rubi, tá? Fica bem bonito também. Aqui, esse aqui é mais pra um vinho, né? Sim. É linda essa cor. É um vermelho mais queimado. Sabe que esmalte, meu esmalte preferido é carmim. Eu sempre uso carmim. Lindo, né? Olha, ele já deu uma secadinha, aí a gente vem com uma malha limpinha, só dá uma lustradinha. Ele vai dar um semibrilho, aquele toque bem gostoso de imóvel. Fica aqui, ó, uma ideia de fundo pra vocês. Ai, ai. Fundo de peça. A Jussara de Magalhães é uma graça, né? Lili, o show está completo. Com excelente câmera, diretor e toda a equipe técnica pra mostrar tudo que a Ana Paula faz de lindo. Ai, que linda. Um beijo, Jussara. É tudo pra vocês realmente aprenderem, viu, Jussara? A gente quer que vocês façam. Tirem as ideias, sejam felizes, né? Com tudo que a gente apresenta aqui, viu? Que vocês coloquem em prática mesmo, né? É lógico. Pra ajudar vocês nas ideias aí. Olha que lindo que fica. Olha como ele realça por baixo, né? Aqui eu já vou deixar ele secando na cola. Eu vou trabalhar agora com a multicola branca. Ah. Opa, multicola branca. Vocês sabem que a Trucolas também tem vários tipos de colas. A minha olha já está customizada, eu estou com a olha toda suja já, olha. É, mão de artesã, né? E está com a mão na massa. Pois é. Aqui, ó, no verso, eu já venho com a multicola branca, que podia ser um silicone, podia ser qualquer outra cola. Forte como essa, tá? Então, aqui, ó. A multicola branca é bom pra MDF, não MDF, assim? Eu gosto. É muito boa, né? Eu gosto bastante. Mas a Trucolas tem outros tipos de cola também. Por isso que eu falo pra vocês entrarem no site, né? Tem bastante. Tem uma linha grande de cola. Tem a silicola, tem a cola universal. Cola universal, scrap cola. Scrap cola. Colas de decopagem, né? Aqui no caso da minha, né? Que eu trouxe de tecido. Isso. Quem falou aqui, ah! Ah! Uma coisa bem importante é assim, ó. Eu coloquei a cola. Esses pingos de cola, quando eu aplicar ali, ele vai vazar. Então, a gente vem com uma... Com o rolinho de espuma. E nivela essa cola, tá? Aham. Pra ela não fazer aquele borrão por baixo. Não dar aquele brilho, né? É bom de sempre ter o rolinho, né? É. Sempre tem o rolinho pra dar uma... Não uniformizar, é. Sempre aliso bem. Que trabalho lindo! Amei! Manda um oi pra mim. Também estou a ver de Portugal. Adriana Paiva Schneider. Beijo, Adriana! Beijo, Adriana. Que bom que você tá aí. True Colors é tudo de bom. A minha chara Lílian do Vale Monteiro. Beijo pra gente. Beijo, Lílian. Tudo de bom mesmo, né, Lílian? Os produtos são maravilhosos, né? Sim. Ela deu um pouquinho de jogo aqui no transporte e ele entortou um pouquinho. Então eu vou segurar aqui pra ele fixar um pouquinho, tá? A madeira deu uma entortadinha. Você vê que é realmente essa base aí de baixo que você colocou o carminho. Realça os números. Nossa, boa ideia mesmo. Porque senão ia ficar mais apagado. E vai dar um contraste lá no fundo do meu suplá. E esse azul com o carminho ficou lindo, né? Oi? Quero. Ah. Vamos lá. Ajuda, é tudo de bom, né? Ah, a Angelina. Diretor, cadê você? Tão criatinho hoje, é? O diretor, como sempre, a Angelina está compenetrada aqui. Mas manda um beijo pra você, tá bom? O diretor tá tranquilo hoje. Você não tá aqui. Não tem nada caindo no chão. Você não tá aqui, Angelina. Não tem nada caindo no chão. Tá tranquilão. Beijo, linda. Aqui, ó. Marcelinho top me arrumou aqui uns ganchinhos pra me ajudar. Ó. Não sei nem o nome desse negócio, porque, né? Não faz parte. Pregadora enorme. Lá em casa eu ia botar aqueles de madeira mesmo. Mas, vai, já ajuda, né? Tá ótimo. Muito obrigada, Marcelinho. Então, vamos lá. Agora, eu vou partir aqui pra minha... Pro meu suplá de novo. Esse azulinho do azul horizonte. Olha só que lindo. Nós vamos fazer uma pátina seca aqui. Tá. Vou trabalhar com o branco. Vou realçar essa textura. E depois nós vamos encaixar de novo o extenso e vamos clarear um pouquinho. Aí o pessoal pode falar assim, poxa, mas por que ela já não deixou a textura branca? Porque quando eu realço, eu mantenho o azul embaixo. Por isso que não é direta. Isso, tá? Essa era a ideia. Tá bom? Legal. Porque se eu fizesse na textura branca, olha só. Ela ia ficar branca, chapada aqui em cima. Tá vendo? Vou trazer aqui pro lado. Vamos por aqui. Ela ia ficar brancona, chapada. Você vê como ela é rápida? Ela já tá seca. Já tá seca. Então, olha. Ela ia ficar brancona, chapada. E eu não quero isso. Eu quero realçar esse azul com o branco por cima e o fundo dele continuando branco. Desculpa, azul. E ficar ainda bem realce. Isso, pra fazer a diferença, tá? Isso, azul horizonte. Todo mundo gostando tanto do azul. Lindo, né? Que tá chegando agora também. Esse azul lindo é a tinta PVA azul horizonte, tá bom? Da truncola, né? Mas eu vou trabalhar aqui com o branco neve. Né? Porque eu acabo usando em todos os meus trabalhos o branco neve. Não tem jeito. Eu vou precisar de outro pincel. Tenho aqui, ó. Esse não. Tá sujo de cola, né? Mas eu não vou secar com ele. Eu tenho um outro ali. Posso pegar? Pode. A gente deixa, tá? Não vou derrubar nada, eu juro. A Carmen Lúcia Bergamo falou que vai chorar também porque a gente não falou oi pra ela. Oi, Carmen. Um beijo pra você, Carmen. Vem pra São Paulo fazer aula. Faz tempo que você não vem. Beijo, Carmen Lúcia. Vamos lá. É, agora vai começar a chorona. Vai, vai. Fátima Vieira, qual foi o seu comentário? Você repete, por favor? Que aí eu leio, tá bom? Ninguém tá com dúvida mesmo, eu juro. Não, não. Tá muito fácil. Elas estão te elogiando muito. Que bom, né? Lindos trabalhos. Maria João Carvalhal de Portugal. É que tem muita gente hoje de Portugal, viu, gente? Vamos lá. Olha só. Então, agora, tem uma sujeirinha aqui. Com o pincelzinho de cerdinhas, cerdas naturais, tá? Vou pegar aqui a minha tinta branca, ó. O movimento é esse aqui, ó. Eu vou pegar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Eu vou puxar um pouco da tinta. Vou misturar. E eu gosto de abrir o pincel. Ah, é? É. Porque aí ele fica meio arrepiado. Ah. E ele não vai pintar. Eu quero só que ele dê uma leve ranhura. Tá. Então, ó, deitado, eu vou puxando ele. Aqui, mais ou menos, quem determina são vocês. O que não pode acontecer? Bater e parar. Vem, puxa até o final. Ah. Vai virando e puxa até o final. Ah, tá. Bate de fora até o final. E vai ficando essas nuances, né? Vai dando essas nuances, ó. Quem... Ah, Michelle e Francis Reis. Onde vejo novamente esse vídeo, pois não peguei o início? O vídeo fica aqui na página da Arte que Faz, pra sempre. É só depois você assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Depois a gente vai compartilhar também. Isso. Olha só. Eu fiz no sentido horizontal, agora eu vou fazendo a vertical. Bem suave. Ele vai dar uma patina linda. Ah, por isso que fica esses riscadinhos, né? Isso. Olha só. Aí a gente vai criar aqui, ó, uma patina linda. Vai percebendo que a tinta acaba, vai pegando bem de pouquinho. Ah, tá. Qual a diferença da pasta que você usou com a pasta de modelagem? A Angela Maria. A pasta de modelagem, ela é uma pasta translúcida. Ela tem o mesmo efeito, mas ela é translúcida. E essa aqui, a light color, ela é rugosa. Ela é uma textura com areinha dentro, tá? A outra é lisa, translúcida, mais fácil pra tingimento. Então, se você precisar tingir, ela chega na cor que você quer mais fácil. Essa aqui tem pigmento branco. Então, se eu colocar uma tinta vermelha, ela vai ficar meio rosada. Se eu colocar um azul médio, ele vai ficar um azul mais baixo, tá? E ela tem uma areinha dentro, ela é rugosa. Tá bom? A outra é lisa. Tá? Olha só. Então, eu já fiz o meu linho aqui. Agora, eu vou pegar o extenso novamente. Nossa, de perto tá tão lindo. Eu vou pegar o extenso novamente e vou achar o eixo dele aqui, ó. Ó, eu vou colocar ele de volta, em cima da minha textura. E eu vou realçar um pouco mais essa textura. Então, quer dizer, eu baixo o relevo dela, vai continuar azul. Ah! Olha o que você falou. Você vai... Pode ser até com esse próprio pincel. Se você se sentir mais segura, pode ser o pituar, mas... Tá. Esse aqui também dá. Um beijo pra Remê Fernandes Dias, lá da Espanha, Galícia, Orense. Beijo. Beijo. Lindo trabalho e ótimas dicas. Um beijo do ateliê Samara Ferreira. Ah, Samara Ferreira. Um beijo. Beijo, Samara. Do Chile, Perla Penha. Um beijão. Tá encantada. Obrigada, Perla. Liliana Guedes, Amorim Amorim. Beijinhos de Portugal. Está lindíssimo. Ai, gente. Um dia eu vou morar em Portugal. Eu também. Lá com a Maria Paz. Maria Paz. A Maria Lobo? Não, eu vou com a Maria Paz. Aí eu vou conhecer a Maria José Lobo, a Maria Bailão. Tá. Só a Maria. A Liliana também, né, Liliana? Mas a gente tem onde ficar. Vamos? Sim, vamos. Vai comigo. Bora. Beijo pra Poços de Caldas. A Beatriz Leme Santos. Puxa. Poços de Caldas. Cidade tão linda. Estamos concentradas anotando tudo. A Jussara de Magalhães. Ó, Jussara. Então, agora, ó. Eu vou tirar. Eu tenho bem realçada aqui a mandal. Isso. Já ficou. A mandal não, né? Um efeito rendado. Um rendado. Ele virou um rendado. Sim. Tá, ó. Então, a gente tem esse efeito rendado aqui. Bem bonito. Eu podia ter feito aqui por cima, assim, o estêncil? Poderia. Poderia. Só que eu baixo. Eu vou acabar pegando baixo relevo e vou manchar. Sim. Com o estêncil, você controla e coloca bem onde você quer mesmo. Tá? Então, ó. Essa é a diferença, né? De um pro outro. Uhum. Né? Ó. De um pro outro aqui. Quando eu tenho ele branco, pra ele realçado. É. Já tô... Aí, aqui, fica muito pessoal. Se você quer mais branco, força um pouquinho mais o branco. É. Tá? Que é... Você vai dosando, né? É a gosto do cliente. Sim. Eu vou dar uma secadinha aqui, que nós vamos passar um verniz agora. Nessa etapa aqui, a gente passa verniz. Tá. A Maria José Lobo falou pra gente ir mesmo. Venham! Maria José. Se Deus quiser, né? Sim. Os vídeos ficam no canal. Não. Ficam aqui na página do What to Fight, viu? As lives. Só assistir depois. Maria Faz a Guiá, linda. São bem-vindas, minhas queridas. Oba! Ai, linda. A gente vai se conhecer, se Deus quiser. É. Lindo. Beijos. Guaíba, Rio Grande do Sul. Carol Ferreira. Que legal. Beijo, Carol. Beijo. No Chile. Marisa Alejandra Pincheira. Ela tá concentrada vendo seus trabalhos também. Obrigada. Tem mais uma casa pra gente ir da Liliana Guedes, amorinha, amorinha. Pode vir. Minha casa está aberta para você. Olha aí, ó. Por falta de hospedagem, não é? Que barato. Vocês são muito carinhosas, viu? Muito obrigada, meninas. Muito obrigada. Ó, a gente vai colocar aqui. Agora você vai pra... Eu vou passar um verniz. Tá. Agora, nessa parte. Porque todas as outras peças tem cera. Tem acabamento. Essa aqui não. Não, tá. Tá? Então eu vou passar um verniz aqui, que é o toque de seda. Esse faz um sucesso. É um verniz que dá um semi-brilho e dá um toque muito gostoso na peça. É bem assatinado. Tá. Tá? O meu craquelê já tá começando a abrir. Olha só. Ele tá começando a abrir. Vou deixar ele aqui pra gente ver daqui a pouco. Sim. Hermoso. Mônica Luke, da Argentina. Olha. Esse é um verniz que ele é um pouquinho mais líquido. É até bom a gente usar ele aqui, ó. Tá vendo? Ele é líquido. É, meio líquido. E eu vou mostrar pra vocês um troque bem legal pra usar ele. Um bolinho seco do lado. Pincelzinho macio. Eu vou carregar o meu pincel e vou aplicar. Ele vai espumar um pouquinho. Porque ele é muito líquido. É normal. Todo produto muito líquido tende a fazer um pouquinho de espuma. Vamos espumar. Tá. Você aplica. E tem aí em mãos um rolinho do lado. Ó, ele vai espumar um pouquinho mais. Quando ele espumar um pouquinho mais, você vem aqui, ó. Tira o excesso e volta ali. Olha só. Ah, já sai, né? A espuma toda some. É. Tá? Que é pra tirar a dúvida das meninas que não conseguem trabalhar com verniz um pouquinho mais líquido. Uhum. Tá? Porque às vezes vê a espuma já falar, meu Deus, será que até, né? Uma coisa errada, não é. Ah, o produto tem problema, tá? Ó, eu vou aplicando. É assim mesmo. Ó, o rolinho tem que tá seco, viu, gente? Ó. Vou nivelando, ó. Ele vai espumar mais um pouquinho, porque eu tô colocando muito. Vem, eu vou secando. E ele vai nivelando. Ó. Toda a espuminha vai sumindo. Ah, e o bom de trabalhar com artesanato em casa é que não perco nenhuma live do Arte que Paz. Amo. Que delícia. Obrigada, Tati Gonçalves. Obrigada, Tati. Sempre querida também. Professora, obrigada pelo trabalho lindo e delicado que você está nos presenteando. Obrigada, Arte que Paz. Obrigada, Lili. E no Rio também tem casa esperando vocês, Vânia Márcia. Opa. A Vânia é demais. Sim, quando a gente vai pro Rio, né? Bora. Aí já apareceu também pra Jundiaí, pra gente ir na casa da Cida, Semiguini, Orlando. Cida, eu vou, hein, Cida. Eu vou nesse sítio aí, hein, Cida. Que barato. Do México, Fabiola Gimenez. Beijo, Fabiola. Beijo, Fabiola. De Campo Novo do Parecis, Minas Gerais. Lucélia Lima, Lu. Beijo, puxa, Lili. Beijo, Lucélia. Nossa, que cidade diferente. Não conhecia, né, gente? É, Campo Novo do Parecis, ó. Perto de onde, Lucélia? É. Fala pra gente, Lucélia. Na Viraí, Mato Grosso do Sul, Raquel Ribeiro da Silva, abraços pra você também. Olha só, ele seca super depressa. Tá, ó, já tá praticamente seco. Só mais um minutinho que a gente já pode começar a colar tudo. Que bárbaro! Mayra Taneci. Taneci. Obrigada, Mayra. Beijos pra você também. Então, agora, a gente vai colar o relógio aqui dentro, tá? Já tá praticamente seco. O verguinho seca rápido. Não, né? Ó, tá vendo? Já tô fazendo fricção nele e ele já tá quase seco. Tá mesmo. Eu vou tirar aqui o meu relógio. Olha que legal que a gente... Não, não sei, não, obrigada. Olha só que legal que a gente descobriu aqui. Como que eu vou posicionar? Lembra que eu falei que tem uma renda pra cada número? Sim. Não foi pensado, tá, gente? Isso aí foi descoberto do meu marido. Hã? Ó. Ele que... Ele que descobriu. Que é lógico que ele descobriu botando defeito, né? Vamos combinar? Mais minucioso, assim? Fala assim, tá torto. Foi porque ele quis, né? Ajudar. É, marido. Torto. Entendeu? Tá, então a gente tem uma renda pra cada número. Jesus. Marido, Lili. Marido, é isso, filha. Ó. Aí a gente vai colocando aqui a colinha no verso. É a multicola branca? Multicola branca. Multicola branca. Não, é a mesma, né? Que você usou. Isso, entupiu. Peraí que eu deixei secar a tampa dela. Trabalho lindo, Ana Paula, lá de Portugal também. Dá pra fazer com a pasta de modelar esse trabalho de renda, Simone Lima? Dá, dá sim. Ela não vai ficar rugosa, tá, Simone? Mas dá sim. Tá. Aí você não precisa nem tingir, porque você vai pintar sobre ela. Olivia Nascimento falou que perdeu o nome do verniz. É o verniz toque de seda. Verniz acrílico toque de seda. Sempre true colors, tá, Olivia? Nossa, tanto, tanto convite pra gente ir pras cidades. Ah, meninas, como vocês são, viu? Um carinho enorme. Vamos lá, achar o número certinho. Doze aqui. Aí. É só encaixar direitinho, né? Olha, pessoal, o carmim real com o azul. É, ele vai dar um destaque danado. Muito lindo. Né? Já fixou. E agora a gente vai pros acabamentos. Ele fica um belo presente também, né, Ana? É uma peça bem clássica, né? Nossa, senhora. Ó, peça de loja de decoração mesmo. É. Tá? Eu vou trabalhar aqui, ó, com um cordão de São Francisco. Gente, eu meio que me repito, porque eu gosto desses produtos. Eu acho que dão um acabamento bem legal, né? Sim, tá lindo. Eu tenho que ir repetindo nos produtos, mas nos acabamentos. Não, fica lindo. Então, ó, nós vamos fechar aqui toda a borda do relógio, porque ela ficou mais escura. Então, ela precisa de um acabamento aqui, ó. Tá? Eu vou medir aqui pra fazer o corte. Cordão de São Francisco. Isso. Eu tô trabalhando com o branco aqui, mas poderia trabalhar um rosa. Maria Inês Amatos, beijo, lindo trabalho. Obrigada, Maria Inês. Muito lindo o seu trabalho, Jeane Soares. Beijo também. Obrigada, Jeane. Um beijo. João Pessoa, Ana Paraíba, Ivanise Alves. Oi, Ivanise. Um beijo. Ó, gente, com a mesma cola branca, tá? Eu trabalhei uma cola só pra tudo hoje. Sim. É por isso que é multicola, né? Exatamente. Multicola branca. Boa tarde, minha querida amiga não secreta, Ana Paula Alves. Consegui assistir só agora. Beijos para as duas de Caxias do Sul. É Clenar... É Clenar Buzin. Buzin. Beijo. Beijo, Clenar. Depois você pode assistir desde o início o vídeo de novo. Fica aqui na página do Arte que faz o vídeo, tá? Eu vou compartilhar na minha também depois, tudo bonitinho. Ah, e aliás, fica aqui nos comentários do próprio vídeo, fica lá, todos os materiais estão lá e o passo a passo também, tá bom? Ó, aqui essa pontinha a gente vai escondendo, ó. Se ele ficar muito aparente, a gente põe uma pérolazinha aqui pra matar, alguma coisa pra dar um acabamento bem bonitinho aqui. É, e não, e faz diferença, né? Ó, né? Só fechar aqui direitinho. Vai apertando porque a cola vai pegando no tecido. Quanto mais capricho, né, Ana? Isso. Ó, quanto mais detalhe de acabamento vocês colocarem, mais valorizada fica a peça de vocês na hora da venda, né? Sim. Tá? Angelina tá vibrando aqui com a peça e falou que ela acabou as desfigas e tá subindo pra levar pra gente. Angelina, estaremos te esperando. Estamos aguardando ansiosamente. Você é abusada, viu? Pena, viu? Você está mentindo, né? Abusada. Cínica, né? Tá, e mentindo. Tudo bem. Quem vai ter que caminhar três horas na praia não somos nós, né? Né? Fale todas. Olha só. No meio de cada rendinha ficou uma bolinha, um buraquinho. Eu vou aproveitar pra realçar eles com umas pérolas, tá? Que acho que a pérola vai combinar bem com essa pegada mais vintage aqui, né? Aí é aquela pérola adesiva, mas você sempre põe... Eu ponho um pouquinho de cola. Pra... Tá, pra dar. Pra mais seguro ainda, né? Tem certeza de que não vai soltar com calor, né? Sim. Só quem sabe, muito faz uma peça tão elaborada ao vivo. Márcia Cláudia Castro Souza. Não é? Não é da Márcia. Não é, Márcia? E li, suas lives estão me ajudando muito. É a Mary Bertone. Ah, Márcia Bertone. Que bom saber disso. É tão bom a gente saber disso, né? Nossa! É o que deixa a gente feliz, viu? Muito feliz, aliás. Que você aproveite muito, Márcia. Não sei se é Márcia ou Mary. Qualquer coisa, você me desculpa, viu? Eu uso a cola de silicone pra selar a ponta do cordão de São Francisco. É a Leila, a Cristina, a Calécia. Pode ser também. Pode ser a cola de silicone, como pode ser a cola branca. Aqui, eu apertei com o dedo, com um pouco de cola nele, tá? Sim. Com cuidado pra não sujar, né? Mas você pode fazer isso sim. Não, Jussara, não vai pro YouTube. O vídeo fica aqui no Arte Que Faz mesmo. Aqui no Face, tá? As lives ficam sempre aqui no Face. Aliás, aqui antes da live, a Ana preparou duas peças muito lindas pros vídeos rápidos. Esses vídeos rápidos que vocês bombam e amam aqui. E curtem tanto aqui na página do Arte Que Faz pela True Colors. Logo, logo vocês vão ver, tá bom? Um dos vídeos rápidos, ela fez esses potinhos aqui, olha. De temperos que estão aqui na frente, né, Ana? Isso. Tem a caixinha deles, ó. Tem a caixinha. Eu fiz uma caixinha pra vocês colocarem ele, ó. A caixinha. Na, 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 na. E coloca o porta-temperos dentro, olha. Isso. Os carimbos que a gente mandou fazer especialmente pra essa peça. Os carimbos, lembrando que é da Angelina, né? Ah, sim. Seu jabá da amiga. Ficou lindo, lindo. Então, logo, 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 vocês vão, vocês vão ver aqui na página do Arte Que Faz, ensinando a fazer o passo a passo naqueles vídeos rápidos, tá bom? Ó, a caixinha com aqueles, os potinhos dentro, ó, do porta-temperos. Não é lindo? São lindos. São vidros. São potes de vidro. De vidro. Mais uma reciclagem aí, né, pra gente não, né? Não perder nada. Aguardem, aguardem. Logo, logo. Tá aí pra vocês. Isso. Olha só. Então, aqui a gente tem o relógio e agora a gente vai finalizar a decoração dele. Eu só queria mostrar que meu craquelê abriu, gente, porque senão vão falar que é craquelê de mentiroso. Ah, isso. Ele abriu. Até o final eu realço os veios pra vocês, tá? Tá vendo? Dá pra ver que ele tá abrindo? Ó, tá? Até o final eu vou realçar esses veios. Ele ficou mais fininho, porque eu coloquei menos produto que esse, mas ficou bom. Eu posso fazer essa renda colorida, Angela Maria? Renda que renda? Acho que ela quer dizer aqui, ó, né? Pode. Pode fazer colorido. Pode, pode fazer colorido. Sim. Show de imagens. Parece que estou do ladinho. Oba! Mano, a Marcelinha é top. É. Olha só. Pra compor a borda que sobrou, porque o suplá é grande, eu vou trabalhar com essas resinas. Ah, é as resinas. Isso, olha. Quis dar um toque, né? Dá um toque bem grande nelas, tá? Elas vêm assim, branquinhas. E eu vou trabalhar com a cera também. Mais uma vez, eu vou trabalhar uma outra cera. Que também foi lançamento na Mega Artesanal, o rosa antigo. A pátina cera rosa antiga. Se o sexto. É uma cor bem bonita, olha. Linda. Você pensa até que é um doce. Sim, dá vontade, né? Nessa embalagem de vidro assim. Não é? É. Aqui, ó. Com o pincelzinho de cerdas duras, tá? Deixa eu contar um segredo pra vocês. Eu deixo um pincelzinho já pronto pra fazer essas coisas. Aí, no final da semana, eu vou lá e lavo todos. A gente pode passar o diluente sólido pra tirar ou lavar com o diluente líquido, tá? Ele limpa toda a cera. Então, aqui, ó. Eu vou pegar um pouquinho. Vou bater aqui pra tirar o excesso. E vou preencher todo o vão, aqui, ó, da minha resina. Eu vou fazer isso quatro vezes, tá? Eu tenho quatro peças. Duas eu já deixei prontas aqui, ó. Pra vocês verem. Então, é o rosa antigo. O pátio na cera. Ih, esse é o pátio na cera. Rosa antigo. Cadê a Thaís Rocha, que hoje eu não vi? Será que ela apareceu por aqui e eu não vi? Beijo, Thaís, se você estiver assistindo. Beijo pra Luciene, pro Eduardo. Beijo pra todo mundo da Tru. Toda a equipe lá da Trucolor, da fábrica, as meninas, artesãs e artesãos da Trucolor também. Viu? Todos queridos. Não, esse porta-temperos não vai ser hoje. Ele foi gravado hoje, mas vai ser editado ainda pra aqueles vídeos rápidos que a gente coloca aqui na página do Arte Que Faz. E logo, logo você vai ver. Logo aparece, é pra vocês. Aí eu coloco ele aqui, com um pedacinho de malha, eu venho e tiro o excesso enquanto tá molhado. Pra dar esse efeito bem vintagezinho. Não fica linda essa cor. E combinou bem também com o azul horizonte, o carminho real, né? Trouxe a cor das flores, né? Sim. A Liliana, lá de Portugal, falou que até o meu filhote está a adorar. Ele manda beijinhos e os parabéns pelo lindo trabalho. Que fofo! Como chama seu filho, Liliana? Fizam junto. Né? Liliana, quase me ia chorar. Você que é de Portugal, não lembro se é você ou se é a Lilian, que é de Portugal. Ele falou, mas... Ah, não. Deve ser porque ela falou, aí está a adorar, né? Então, deve ser lá de Portugal. Pela escrita, né? Sim. Fala o nome do seu filho, Liliana, por favor. Marcélia Exner. Tudo bom, Marcélia? Está por aqui. Beijo. Lindo. Nara Molon da Silva. Um beijo. Obrigada, Nara. Então, vamos tirando. Aí você só tira o excessinho. Isso, eu tiro o excesso. E eu vou realçar essa parte branca com um pouquinho do ouro. Então, não fica branquinho, né? Não fica branquinho. Vou dar só uma douradinha nele, tá? Você vê que tudo vai ter na mesma linguagem. Pega um pouquinho no dedo, espalha e vou aqui realçar. Olha lá como vai ficar diferente. Vai ficar bem diferente, né? É. Fica mais antiguinho. Fica. Fica bem interessante. Me dá um efeito bem interessante. Maravilhoso. André Augusto está adorando. Um beijo. Ah, Liliana é de Portugal mesmo. Gonçalo chama o filhinho dela. Beijo, Gonçalo. Beijo, Linda, que está assistindo também. Obrigada, viu? Difícil manter criança na frente da TV, assim, vendo desenho, né? Né? Beijo para a Linca ali também, que está dodói hoje, mas está vendo a live. Está sempre com a gente, a Linca, né, Linca? Beijo melhor. Fica bem logo, tá? Que bem são. A Rose Roseni Alcântara. Fabiana Casotti. Beijo, Fabi. Saudade de você. Também, Fabi. Parabéns, beijos. Mandou um monte de coração azul. Obrigada, meu amor. Um beijo. A Angelina já se convidou para ir viajar com a gente também. Você já convidou ela? É, a gente vai pensar se ela vai, né? O que ela vai derrubar no caminho? Me leva também. O que você vai derrubar no caminho, amiga? Não pode ser o avião, tá? Meu Deus. Lili, fale para a Ana Paula que o trabalho dela é brilhante. Eleonor Fernandes. Obrigada, Eleonor. Te mandar esse recadinho. Que carinho. Obrigada, viu? Um beijo. Mas é mesmo, viu? Muito linda. O produto ajuda muito, viu? Ô! Top de linha. Tudo que se faz com true colors. Com certeza. Michelle e Francis Reis. É mesmo, Michelle. É uma variedade muito grande de produtos, né? Isso. Muita qualidade. Então dá para você... É. Quando você tem produto de qualidade, você tem rendimento. Você tem o trabalho... Facilita... Dá rapidez no teu trabalho. O acabamento. O acabamento é perfeito. Então assim, vocês viram que eu usei muitas coisas, mas muito pouco de cada coisa. O rendimento é maravilhoso. Então assim, o rendimento é muito grande, tá? Então aqui agora, nós vamos colar essas resinas. Qual cola você vai usar? Cola? Cola branca também. A multicola branca. Foi legal porque hoje vocês viram ela usar só a multicola branca. Isso. Eu sempre trago a silicone, né? Hoje eu quis trazer a multicola branca para mostrar para vocês que ela é forte. É. E ela segura também. Então a gente vai pôr aqui no verso. Sempre passando o rolinho para tirar o excesso. Nossa, que legal. Já tem uma sugestão aqui, a Vânia. Imagina este suplá para apoio de pratos brancos numa mesa com uma linda toalha arrendada e com o relógio na parede. Amém. Isso, isso mesmo. Faz uma bela composição. Você faz essa renda no verso do prato. Olha só. Você pode fazer essa renda aqui, nessa área. Olha como ela vai caber aqui. Isso. O diâmetro dá certinho. A Vânia já imaginou todo o cenário. Pode fazer aqui sim, Vânia. Vai ficar bem legal. Se você fizer, manda para a gente que eu vou amar. Vânia vai ver, hein, Vânia? Isso. Manda mesmo. Manda para a Trucolas. Marca a Trucolas. Marca a Trucolas que vai para a página. Isso. O pessoal sempre posta lá. Gente, que lindo. Que trabalho magnífico, de bom gosto. Parabéns. Já dá vontade de sair correndo, comprar material. Poxa, que delícia. É tão bom assim, né? Rosa Emeire Chagas. Ai, Rosa. E olha, eu me vejo lá atrás, quando eu estava começando e que eu via as artesãs que eu gostava, trabalhando, né? Dá vontade. Eu via o trabalho e falava, poxa, quero fazer também, quero me inspirar nesse trabalho. Então, essa é a prova de que o trabalho está sendo bem feito. E agora você está inspirando muita gente. Essa é a prova de que a gente está trabalhando direitinho, né? Gostoso, né? Bom ter esse reconhecimento, ter esse retorno de vocês. Nossa. Aquece, né? O coração. Sim. Mais uma de Portugal, Luísa Cabral. Ela adora os brasileiros, adoro vocês. Parabéns. Tudo de bom. Vocês são uma das minhas inspirações. Aí, viu? Acabamos de falar. Obrigada, querida. Que bom. Adoro a True Colors. Mas gosto mais ainda da professora. Ah, que linda. Kelly Teodora. É a Kelly, minha aluna. Um beijo, Kelly. Ai, ai. Olha só. Então, aqui a gente tem toda a decoração do supla feita, tá? E aí, o que que eu vou usar embaixo? Que a gente compra em casa de material de artesanato, tá? Pode comprar por atacado. Ele vem com um ponteiro bem feioso, todo pretinho. Eu comprei um ponteirinho diferente, que combinava aqui com o meu trabalho. Vocês encontram esse ponteiro prata, dourado, tá? Se vocês mudarem a linguagem e quiserem usar a pátina cera prata, usa o metal prata, vai ficar bem legal, tá? E aí, a gente monta o relógio, Lili. Acho que montar é, eu vou só mostrar, mas ele vem com as arruelinhas. Aí tem que montar. A gente tira e a gente põe por baixo aqui. Uma obra de arte, filha. Vamos rezar pro meu furo ter dado certo. Não é só o marido que fez o furo. É, só que ele não tá encontrado, viu, gente? Tá tortinho mesmo, tá? Então, a gente vai pôr por baixo aqui e vamos encaixar aqui os ponteiros, tá? Ele tem uma sequência. Normalmente, ó, a sequência é, depois que a ponta tá pra cima, então imagina que eu já coloquei, tá bom? Ele vem o ponteiro da hora. Vocês conseguem saber pelo buraquinho, ele é maior. Depois vem o minuto e, por último, vem os segundos por cima dele. Uhum. Tá, ó. Aí ele fica montado certinho. Tá. Tá? E aí a gente tem aquele resultado. Aí, tá prontinho? Tá prontinho. E aí fica lindo, assim, como vocês estão vendo aí na imagem. Nossa, se você presentear alguém com esse relógio, né? Verdade. E, automaticamente, você já vai receber, assim, vários elogios. Muita gente vai querer comprar, porque uma pergunta, nossa, quem fez? Ah, eu ganhei, né? Eu ganhei e a pessoa vende por encomenda. Já fica de programação aí pra vocês, né? Pra Dia das Mães, gente. Dia das Mães tá chegando. Nossa, um relógio desse pra... Um presente desse pra mãe? Pra copa da sua mãe, né? A sala de jantar. A sala. Nossa, fica muito lindo. Até no quarto também, não fica? Fica lindo. Você pode mudar um pouquinho a decoração, mudar os tons. Um presentear a mamãe. Fazer o tal de acordo com o seu ambiente, né? É um presente ótimo pro Dia das Mães ou pra qualquer ocasião. Mas Dia das Mães, ainda mais com flor, assim, romântico, né? Exatamente. Vem com o seu carinho. E você pode ganhar dinheiro também com a venda desse relógio. Ou aprender todas, aplicar todas as suas técnicas aqui em outras peças, né? Se inspirar aqui e criar outras peças em cima disso aqui. Sim, eu fiquei muito, muito feliz aqui com a Andresa dos Reis Rocha. Puxa, Andresa, um beijão. Ela escreveu, nossa, só tenho a agradecer. Estou com problema de depressão. E ver um trabalho desse levantou meu ânimo. Gratidão. Ai, que bom. Obrigada. Gratidão a você de estar passando o seu problema pra gente, né? Contando pra gente aí a tua história. E a gente saber que um pouquinho do que a gente faz, desenvolve com tanto carinho, pode ajudar vocês no dia a dia, né? É muito importante isso. Isso, Andresa. Isso é muito importante mesmo. Então, tomara, tomara, tomara que hoje mesmo você já pense aí nos materiais. Se você não tem tudo, amanhã você já providencie e faça mesmo. Exatamente. E que principalmente você fique muito feliz, viu? Você merece ser feliz, então você vai ser feliz, tá, Andresa? Pensa assim sempre. Obrigada da sua companhia. Obrigada a todo mundo, né, que assistiu a gente. Fiquei muito feliz com os comentários. Acho que foi muito fácil que ninguém fez pergunta. É. Elas só admiraram aqui. Nossa, gente, muito obrigada. Vocês foram mil, nota mil aqui com a gente. Tomara, né? Hoje a gente ainda está na segunda. A gente ainda tem live amanhã, terça-feira. Tem live na quinta. Vamos continuar juntos aí sempre às 16 horas. A gente tem programa também na Play TV, terça e quinta às 9 da manhã. Na TV a gente se encontra lá. Até escreveram aqui, acho que foi a Jussara. Tem no YouTube. A gente coloca os vídeos da TV, os programas da TV. Depois de serem exibidos na TV, vão para o YouTube também. Então, quem não conhece lá o nosso canal do YouTube, vai lá. Vai lá que tem eu lá também, hein? Tem, um monte de Ana Paula. Quem ainda não curtiu a página da Trucolors, não é? Aqui no Face. É, www.facebook.com.br Trucolors, tá? Pra ver as novidades, né? Isso, lá você está sempre postando trabalhos, inspirações pra vocês, né? Então, dá uma olhadinha. Lá tem coisas lindas. E se vocês quiserem seguir o meu trabalho em particular, a minha página é artesanatos Anitta. Facebook.com.br Anitta. Artesanatos Anitta. Com uma borboleta cordeirosa bem linda. É um T só, não é de funkeira, hein, gente? É a Anitta da Ana Paula. Anitta eu. É a Anitta. Um T só. Então, vamos lá, porque ela tem muita coisa bonita. Então, vale a pena vocês verem. Obrigada, Ana. Obrigada a você, meu amor. Obrigada. Como sempre, um show. Até a próxima. Bom, a gente não vai comer a esfirra da Angelina ficar pra próxima, né? Mas eu vou comer bolo, tá, Angelina? A gente come um bolinho aqui, toma um café e muito obrigada, viu? A gente agradece muito de coração a presença de todo mundo. Então, até a próxima, hein? Com o mesmo carinho, ó. Fiquem em paz. Tchau, tchau. 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 Tchau.